A partir de agora, Autoral Brasil Kiz FM, o mercado da música e a nova safra do rock nacional. Autoral Brasil A partir de agora, 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 Autoral Brasil A Orinéa Bezerra também está aqui com a gente O João Guerreiro Queremos ouvir a Suck Dispant Lembrando que as bandas, as cadastra é só no Arroba Autoral Brasil Oficial no Instagram, clica no link que está na bio, lá é facinho que E aí você consegue os rolês, é só lá, tipo, cadastra sua banda, não tem segredo, está o Neko Corazari aqui com a gente, Tiago Melo, Erinaldo Santos, Karen Costa, a Orinéa Bezerra está aqui com a gente quase que semanalmente, tem bastante gente nova aqui, legal pra caramba, e a gente está começando aí, né, a gente está abriendo um programa com o Heffer, com o Long Overdue, Heffer do nosso grande Brother, Phil Faiole também toca no Dead Fish, toca no CPI 22 O Phil está lá ainda, né, o Heffer? O Heffer com o Long Overdue, muito boa noite, Marcel Costa Muito boa noite E boa noite, Rodrigo Branco Boa noite Boa noite, vamos lá, começando, então lembrando você que está no rádio, chega junto com a gente no youtube.com.bradioquizfmoficial, chega junto, vem participar aqui, tem muita gente conectada, tem muita banda bacana pra vocês conhecerem hoje Recapitulando o Heffer aqui, a gente abriu o programa, quem gostou, curtiu, segue os caras, vai lá no arroba Heffer, com dois F's, tá, arroba Heffer 95 Certo? Certo Vamos começar esse programaço aqui, que tem muita coisa pela frente, Marcel Exatamente, né, lembrando também que a gente tem a nossa playlist, o Autoral Brasil Oficial no Spotify e no Deezer, então tem um monte de banda nova, um monte de som legal demais, tipo sons que você vai ouvir na próxima hora aqui no Autoral Brasil E também está rolando aí uma promoção muito legal no nosso Instagram, o arroba Autoral Brasil Oficial, uma linda guitarra da EWA Instrumentos, com um monte de periféricos e também é uma parceria do Autoral Brasil junto com a loja Soundwave Se você quer ganhar essa guitarra com um montão de brinquedos extras, vai lá no nosso Instagram, arroba Autoral Brasil Oficial, você procura o card da promoção e lá está explicando direitinho como que você faz pra ganhar essa belezura de guitarra Mais um recadinho aqui também, a gente vai falar do final de novo, tem o Grand Prix, a final do Grand Prix, primeiro Grand Prix Autoral Brasil, festival de bandas aí, foram quase 500 inscrições há um mês e meio atrás, foi muito bacana, a gente não esperava tantas inscrições Fizemos aí a semifinal, em duas edições lá no São Paulo Pub e sabadão agora é a grande final, aí vamos ver, são quatro bandas tocando, vamos ver o que vai sair dali, Brancão, está pensando ainda se vai entrar como jurado lá com a gente? Né Brancão? E timou no ar, hein? O que está acontecendo aqui? Mano, você vê que as pessoas começam a virar estrelas, as pessoas começam a virar estrelas, quando elas começam a usar óculos escuros De noite, lugares fechados Qualquer situação, entendeu? Você que está agora no carro e não está assistindo esse programa no YouTube, você está perdendo esse espetáculo dantesco, são essas duas pessoas de óculos escuros Dentro do estúdio Dentro do estúdio à noite Exatamente É que a gente trocou umas porradas, deixou os dois olhos dele roxos, ele deixou um olho roxo meu É, ninguém bebe aqui Os caras de boné e óculos escuros, parece que eu estou na praia É que a gente é iluminado, por isso que a gente... A gente estava brincando aqui, né, do pianista É, a gente estava... Enfim Rechard, Steve Wonder, né, Bocelli, por aí vai Agora, né, continuando, o último recadinho antes da gente começar de som, velho A gente também tem um voucher rolando a promoção no Autoral Brasil Oficial, nosso Instagram O voucher é de R$100,00 para você gastar no Fleming Uf, um barzão de rock legal demais E de vez em quando a gente sempre está lá tomando uma cervejinha também Lugar show de bola, então se você quer R$100,00 para manguaçar, tomar todas no Fleming Uf, que é um bar muito legal, fica na Vila Mariana Vai lá, arroba Autoral Brasil Curtiu lá, Braco? Sim, da hora Espaço só aconchegante Gostoso, né? Não, lá é show de bola, batemos altos papos lá E agora a gente vai começar de som, né, velho Já falamos bastante, já rimos dos óculos escuros E hoje a gente vai começar o programa com uma banda muito interessante, velho Os caras aí são formados por músicos experientes Dois deles já tocaram com a Pitch, um deles toca até hoje E eu estou falando do Baraka Palmer Uma banda com uma pegada sintetista muito legal, velho Então a gente... Inclusive eles estão no selo do Gabriel Tomaz, no Mandíbula, né? Mandíbula, eu sempre sou de Maxilar É, não, mas é Mandíbula, é o selo dele Não é Maxilar? É Maxilar Gente, Gabriel foi mal, acho que é Maxilar mesmo Depois a gente tira, limpa isso aqui E na sequência, né, depois a gente ouviu o Baraka Palmer com o Technology A gente vai curtir um som das antigas, do Catarox, todos os meus passos Uma versão com o Ivan Copelli na bateria Nosso grande amigo que hoje está morando em Los Angeles Mas que estava no Brasil A gente estava batendo papo E calhou da gente se cruzar No dia que a gente vai tocar essa versão do Catarox com o Ivan na bateria Bateria sensacional Vamos lá, então? Mostra para vocês como é que faz com esse estilo Ah, agora, olha lá, o Brancão Aê, Brancão O cara, quando é artista mesmo, o óculos não é 100% escuro, assim É, porque assim dá para enxergar Não parece que você está na praia Claro, adorei essa cor Né? Bora Bora lá Lembrei que tinha na mochila Ô, da hora esse óculos aí, meu Ó Eu uso para descontecar, né? Não Nossa Show de bola Com a cor da barba, do cabelo Não, já comprou para combinar certinho Porra, irmão Agora você fica de óculos também, rapaz Quando que é o evento? É seis, né? É sábado agora Dia seis É, dia seis a partir das cinco da tarde Estou aqui Ah, você está jovem Você vai trabalhar sábado Eu falei que tinha alguma coisa nesse dia Eu lembrava que tinha alguma coisa nesse dia, nesse horário Eu só não lembrava o quê Está na escala, né? Você vai até que? Até meia-noite? Não, eu vou até às seis Até às seis, né? Ao vivo É, não dá para você sair daqui e tomar uma cerveja É, não, para colar dá Não, aí não vai pegar Eu sabia que tinha alguma coisa Lembra que eu te falei? Lembro, lembro Eu falei assim, pô, tem alguma coisa no dia seis Só que eu não lembrava o que era Porque é um horário alternativo Então, assim, eu não costumo fazer muita coisa Normalmente, no máximo, precisa de horário Eu estou chegando do treino e tal Eu sabia que tinha alguma coisa Era isso Bom, tudo bem Mas seria legal se você fosse lá, cara A moçada do doutoral, né? O pessoal vai tudo lá te conhecer também Aliás, todos vocês aqui que estão conectados, né? Exatamente Agora eu consegui acessar o YouTube Agora eu estou conseguindo Ah, você estava sem YouTube, rapaz? Não, é que eu estava fora aqui da... Eu vou descobrir se o seu celular se chama Maxilar Deixa eu ver quem está aqui, ó Olha aí, ó Assista a Moraes, obviamente Aqui, deixa eu tirar isso Só que eu não consigo ler O Ayrton Rodrigues Salve, Ayrton Pessoal do JS Rock aqui, ó Como sempre, família JS Rock Fabiana Felizberto também, ó Falando da Ladies of Rock Será que vai tocar a Ladies of Rock hoje? Ah, eu acho que não, hein? Alessandra Vargas está aqui também Um salve O... O... O Mar já falou também O Tadeu Bonscott Dando um salve aqui também Deixa ele lá pra baixo agora Vamos ver Tem bastante gente aqui, né? Mário Meto Salve aí Rola a banda Suck Dispunch Opa Tem uma galera aqui pedindo Suck Dispunch Lembrando que é legal Mandar material pra gente No arroba autoral Brasil oficial No link que está na bio Você só coloca lá o negócio E assim, mano Já que a gente sempre tem Tido papos aleatórios Enquanto está rolando o som Eu queria trazer um papo cabeludo Pra nossa mesa redonda De cinco minutos Vamos lá Só com o Paul Só com o... Não, não, velho Não Alckmin Lula pra presidente Ah, não O que vocês acharam disso? Mas quem falou isso? Não, saiu no UOL, velho Você não está sabendo? Aí, saiu no UOL É verdade Saiu no UOL, é verdade Saiu no UOL, é verdade Ah, não Se bem que, velho É, é pra mim ser bobagem Ah, se bem que esses dias O que que eu estou vendo? Acho que nem Mato Grosso, velho Ele postou alguma parada no... Olha que nível chegamos, né? Ele postou alguma parada assim Que, tipo, Estadão tinha postado Uma fake news Uma frase que ele disse Que ele não tinha dito Ah, básico, né? Estadão, então, pelo amor, né? Agora, se fosse a ver Bom, vamos lá Vamos pro Rock in Rio Vou ver aqui, ó E o Rock in Rio, vocês vão pro Rock in Rio? Ah, cara, se for pela Kisa Vocês que são celebridades Vocês podem ir Eu que sou trabalhador Tô aqui todo dia Eu não consigo ir, né? A gente que é celebridade Você que vai pra Inglaterra Pra Irlanda Você vai pro Real Fest, velho Tempos, eu ia Passado Duas vezes pra Irlanda Eu ia Hoje em dia estou Relegado aos tracinhos Jogado as traças na noite Exato Se bem que na época Eu tava à noite também Pô, aquela banda Barack Obama ali Como é que é? Barack Palmer Barack Palmer Barack Palmer É daqui da... Vocês conhecem? Legal pra caralho, cara Não, você é daqui de São Paulo? Não, não sei É Na verdade, meu Não sei se eles são aqui de São Paulo Eles estão pelo selo do Gabriel E dois músicos da banda Tocaram com a Pitty Um toca até hoje, Martim Mas é uma banda bem legal o som, velho É porque o registro vocal do cara Parece que me lembrou o Shoi O Shoi? Ah, tipo... O Shoi cantando lento Sim Desacelera o coração E fica esse som E o Júlio Que fez a tatuagem do Júlio Melhor tatuagem da história Nossa E qual que... O que que tava escrito mesmo? Esqueci, tô puto? É, não Que depressão Que depressão, pode ser Tem que ser muito, brother, hein? É demais, velho Cara, eu achei animal essa tatuagem Eu falei que eu vou fazer uma também A minha eu vou escrever Como é que é? Ah, mano Aí ele falou assim Mas tem que ser com capacete de viking Pra quem não sabe A gente tá falando aí Do Júlio Que trabalhava no Inferno Também toca baixo no Mago Herbs Toca também no... Ah, ele, né? É Júlio É o Júlio Que também foi sócio do Júlio O Júlio do Coração dos Muertos No Inferno Saudades de Inferno, né? Ele fala Não que a gente não viva no dia a dia nisso Não é isso? Daquele Inferno Nossa, aquele Inferno Gostoso Polidense Decoração de oncinha Mano demais Cara, eu lembro Quando ele inaugurou o Poli lá O show veio pedir Sugestões pra mim, cara Olha só Tô podendo Porque já tinha inaugurado Antes do manifesto E aí Aquele Na Secret Que tinha lá em cima E aí o Júlio falou Pô, o que você acha De eu colocar o Poli aqui Eu falei Demorou pra pôr, mano Não, mas aonde que a gente põe ali Assim e tal Não vai Naquele canto e tal E pô, quem que a gente chama e tal Eu indiquei Aquela mina que tava sempre lá Que é profissional de poli Ai, eu sei o que você tá falando Marusca Marusca Eu indiquei a Marusca Ela tava sempre lá E ela é profissa Tinha sempre uma pá de mina Fazendo performance Mas, né Performance Digamos Amadora Ela é profissional Fazia o negócio É não Era não Ela é, né E Eu nem lembro se ela foi Ou não Pra inauguração Mas Tô muito louco, cara Lembro que fazia Quando a gente começou A Rebel Rebel lá, cara Casa estrumbada Estrumbada Loutada E uma galera no poli A noite inteira Saudade, né Galera onde? No poli Ah, no poli dance Cara, mano Era muito louco, mano Eu lembro quantas e quantas noites Assim Tipo, meu Eu ia lá pro escritório com o Joey, velho A gente tava trocando ideia Quando a gente saia do escritório Trocando ideia Só tava, tipo, a faxineira passando assim Tipo Saia, tipo, aquela luz Aí era a vontade de óculos escuros O inferno era uma balada pra ele de óculos escuros, velho Eu não entendi absolutamente nada Que o Joey falava depois de uma certa hora, cara Eu ficava assim, ó Eu dormia Eu ficava bêbado E dormia Sentado No after Nossa Vou voltar Kiara Rocks Pois é E Kiara Rocks ainda com essa fase aí Foi com o Ivan Copelli na bateria Grande Ivan Grande Ivan Teve aqui na Gente fina demais Gente boa Irmão Tava aqui, cara Tava aqui com a gente Tava lá no QG Tava lá Daqui ele foi Ele vai tocar no Batera Beats Que vai ter domingo no Memorial da América Latina Aquele evento com mais de 100 bateristas Lembra? Semana passada ele passou aqui na quarta-feira, eu acho É, né A gente ficou trocando ideia aqui por mais de uma hora Ah, ele veio a noite aí, trocou Ficou aqui Ah, show Show de bola Show de bola Bom, um grande amigo aí também, ó E Batera Tocou nesse som aí do Kiara Rocks É, tem uma banda legalzaça, né Mas lá em Los Angeles Ele mandou a Batera A gente vai ouvir De repente a gente pode abrir Esse só aqui na Autoral Brasil Como tem um baterista brasileiro De repente a gente toca aí Exatamente Ele teve aqui hoje à tarde, né Sim, com o Samuca Ele é fã daqui Sempre vem pra cá Então é isso aí A gente escutou Kiara Rocks Com todos os meus passos E antes Baraca Palmer Essa bandaça também Com o Technology Curtiu? Então segue as bandas lá No arroba Baraca Palmer Esse baraca é com K Tá? Então arroba Baraca Palmer E o Kiara Rocks Todo mundo conhece aí No arroba Kiara Rock Oficial Belezura? E agora é o seguinte, ó pessoal A gente vai com a mulherada Aí, ó Vai tomar de assalto O nosso programa Eu adoro Primeiro vamos conhecer O trabalho aí Inédito Da banda Ladies of Rock Já tem um monte de gente aqui No YouTube da Kiss Fanáticos aí Pela Lady of Rock A gente tá falando Da faixa Elouqueço Que será ouvida Pela primeira vez De maneira exclusiva Aqui na Kiss FM Na Autoral Brasil Só estará disponível Nas redes A partir do dia 11 de novembro Então se liga Na sequência A gente vai curtir O som da banda Putz Da grande Gigi Sim, da Gigi Da Zambiank E que já teve também Já teve no Kiss Club Também Conta com os músicos Experientes de bandas Como Menores Atos Grandes Amigos Grandes Parceiros Um grande abraço Pra todos vocês O Corona King O Sete Armas O Somano Incrível Também vocalista E guitarrista Uma querida Giovanna Zambiank Filha do Kiko Zambiank Souzeira, meu Eu gosto muito Da banda Putz Então vamos de sequência Ladies of Rock Com Enlouqueço E na sequência Putz Com Grave Sonzeira Bora lá Aliás, falando em Inferno Kiara Hawks Era sucesso, né? Na era, velho Cadu Pelegrini Era o rei do Inferno Club Com a mulherada Cara, era, velho Bicho Aliás Bicho Aliás Passava o trator Mano, esse Era aquele Apareceu o filme Do Esses dias apareceu Tipo, na sugestão No YouTube Tá ligado Do Tipo, pá Do clipe Do Marcas e Cicatrizes Velho Que aí eles gravaram Era Ivan na batalha Inclusive E eles gravaram Ali no Na Mata Café Tá ligado Putz, adorava aquela casa E aí, tipo, mano Assim, tipo Aí você tava vendo Todas as meninas, assim Tipo, dessa época Do Inferno Tudo novinho, assim Tá ligado? Olha o fulano aí Com 17 anos Tá ligado? Faz Eu falei, caralho Já faz tempo Pra cacete, né, velho? Na época teve até Eu tive até problema Com Com o Cadu Ah, é, velho? Sim Não diretamente Mas assim Porque eu cheguei Entrando no No areia do cara, né? Sim Tipo assim Pô, quem esse cara Acha que ele é Pra chegar aqui, né? Aham E querer vir a escala Olha que é O meu Meu lanche Caduzeira Mas o problema Não foi diretamente com ele Foi mais um leve trás Que rolou Ah, mas A quinta série também, né? Era forte Naqueles tempos Rolou um leve trás Teve muitas vezes a vencer O próprio Marco Marco Leão também O festival da Yamaha Deu uma merda nisso Quase pegaram ali Bom, também não precisa muito, né? Marquinho Também não precisa, né? Marquinho Aquele tamanho todo Valente Valente Opa Aquele tamanho Marco Valente Marco não é Marco Valente Ele é um bravo, né? Bravo, velho É, é o rei É o rei da selva É o rei da selva O rei da selva Virou o pior que é Virou selva, velho Eu nunca fui no selva, velho Cara, mas eu passei uma vez Pouco depois lá na frente A Martina tava na porta, velho Mas virou uma balada de... Ah, não Não, mas aí eu parei Porque meia hora eu tenho que lidar com a Martina, né? Anos Eu entrei Eu lembro que eu entrava no inferno Daqui a pouco eu chegava na porta Martina Eu vou ali Ela me olhava com aquela carinha Aquele olho de canto Vai Volta logo Eu entrei uma vez lá No comecinho ainda Porque, sei lá Eu precisava pegar alguma coisa que tava lá ainda Com o Joey Não, entra e vem ver Cara, eu acho que o Joey tá com o backdrop da base rock até hoje, velho Eu fui pegar alguma coisa Aí a gente entrou Tipo assim, já tava tudo montado pra funcionar A casa já tava aberta, inclusive Aí eu vi todas as modificações que eles tinham feito e tal Voltaram tipo um trem, assim, no canto Que a galera ficava ali com camarote Tinha um esquisito Deram uma modificada Mas... O som não dava, né? O som que eles estavam rolando não dava Cara, não tem muito tempo Eu tava vendo na Amazon Prime aquela série Rua Augusta Que a balada onde se passa a série é o inferno, né, velho? Porra, eu assisti aquilo ali De uma nostalgia, velho Tudo os botecos A galera tomando breja Sete e meia da manhã no Pescador Pescador Bahia e China Nossa, China não Essa trinca, velho Aqui, ó E o Vavá, né? E o Vavá, os quatro bares das afters, né, velho? Perdão, ó Marco Lion Marco Leão Fomentadores da Discord Quem que tá aqui? Marco Leão Fomentando aqui Pois é, Marquito Nós, né? Marco Valente Seu lindo, velho Legal que você tá aqui acompanhando a gente, meu nego Caralho, tem mensagem pra cacete aqui Vamos dar um salve aí Aqui, ó Aqui, mandou Não valem nada Só a gente aqui, né? Só a gente, né, Marquito? Tá se divertindo, né? Você também aprontou muito no inferno Que eu me lembro bem, velho O Marco que eu me lembro dele Aqui é o trio ressaca Não, que eu me lembro do Marco na Rebel Rebel Chegava sábado Tipo assim, a festa começava meia-noite Dez e meia da noite, assim Pup, meu celular Aí, teve uma época que eu já tinha acostumado Eu falei, é o Marco pedindo Se tinha VIP Ele deixava pra cima da hora Ih, Marquinho Eu, Marquito Deixava pra cima da hora E mandava Ô, mano, será que eu vou ter que liberar? Claro que tinha, né? Eu sempre liberava Mas eu assim Às vezes, pra ter controle Você tinha que mandar lista antes Aquela blá blá, né, cara? Aí eu tinha que correr atrás Lá do povo Falar, ô, dá pra colocar o nome do Marco aí? Manda lá Toda vez eu colocava Tanto no inferno Depois no Alberto Depois no Sputnik Aí é sempre uma coisa Ele sempre colava O bom é que ele ia Ia mesmo, né? Ele ia e consumia Ficava lá E às vezes me encheu o saco Vai mesmo, Marquinho é foda Às vezes me encheu o saco Ele sempre falava que eu tava bravo É que o Marquinho, ele fica sensível Quando ele tá bêbado Ele acha que... Às vezes você tá sério O Marquinho fala Ô, meu, tá acontecendo alguma coisa Não, velho, tá tudo certo Imagina eu Sempre tem essa cara Meio de poucos amigos De emburrado, velho A última vez, cara Ele ficou me alugando A noite inteira Até eu perder a paciência Falei, mano Eu vou te dar um soco Para de me encher o saco Se defende, Marco Manda tomar no cu Ele foi falar pra mano Pô, ele tava chateado Gente, eu sou sensível Isso, sim A gente não sabe que você é sensível Teve uma vez Eu vou ter que... Marquinho, me perdoa O Marquinho é vocalista da minha banda O Marco Leão Que tá escrevendo aí O Marco Leão Grande amigo nosso De nós três aqui Muitos anos E é por isso que a gente sacaneia o cara ao vivo Teve esses dias que a gente falou alguma coisa do Marquinho Aí ele mandou uma mensagem Vocês ficam falando de mim E trocando olhares Ele ficava... O Marquinho, caralho Aí ele ficou... Mas você tá falando Eu falei Não, Marquinho, caralho A gente tá te sacaneando Vai ser um grande amigo A gente te ama, seu safado É isso aí É E ele fala como se ele não sacaneasse ninguém também Ah, não É Semeadores da discórdia Legal demais Você tá aqui acompanhando a gente O Marco Colino O meu, legal Mas em defesa do Marco O cara sempre, mano Você precisa dele Ele tá curtido Ah, meu Ele é... O cara tem o seu sentido E aí, maninho? Foi o que eu falo sempre pra ele, cara Quando eu tô... Quantas vezes eu tava... Tinha acontecido alguma coisa E aí, maninho? Tá tudo bem? Ô, meu Tô ligado pra saber se tá tudo bem Puta, que é uma merda Coitado, né? É grande Sensível e sensitivo Marco Leão, velho É isso aí Eu gostei do som da Ladies of Rock, cara Legal pra caramba, né? Eu vi que a galera aqui tá pirando assim E o chat tá aqui, meu A milhão, velho Galera do Jesse Rocks Da Ladies of Rock A graxa Meu E agora também O Suck Dispunch Tá aqui se mobilizando E fica a dica aqui pras bandas, né, velho Pra galera As bandas se mobilizem, velho É legal A gente dá super valor pra quem tá aqui e comparece Putz 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 Que sonzeira, né, velho A gente acabou de ouvir Putz com grave E antes o Ladies of Rock Com a música Enlouqueço Sonzeira, cara Adoei, velho Meu, muito legal As duas bandas Meu Legal demais Lembrando que essa música da Ladies of Rock Só vai estar disponível nas redes sociais Nos serviços de streaming No dia 11 de novembro Mas se você já quer seguir a banda Pra quando eu lançar Você poder ouvir no repeat Dezenas, centenas e milhares de vezes Segue as meninas no arroba Ladies of Rock Oficial, tá Ladies of Rock Oficial E também Não deixa de seguir a Putz Banda Que é uma bandaça, velho Um time classe Não tinha como sair algo ruim, né, meu Só músico Fera Bandaça Então Arroba Putz Banda também Legal demais Tanto a Ladies of Rock Quanto a Putz Banda E a gente vai curtir agora, meu A gente vai ouvir um hardcore melódico Ah, quase não gosto É uma coisa bem bacana aqui Primeiro a gente vai conhecer Um projeto solo do guitarrista Tiago Ferraz A gente tá falando do No Gabiru Que, meu Eu vim aí em vários lugares Eles também chegaram através Do nosso Formulário lá No Arroba Autoral Brasil Oficial Tem lá o cadastro das bandas O link que tá na bio E tava lá E eu também fui vendo Várias playlists Pô Aí eu falei Cara, legal Vamos botar aqui pra rolar Nossa curadoria Passou pra gente O No Gabiru Com a música Reflexo Seu E na sequência Um som que eu adoro Cantei muito Na minha adolescência Quando ralava o joelho Andando de skate O Cueio Limão Com Maçaricos Love Song Esse é antigo, hein Essa aqui eu digo Inclusive pra minha Digníssima Fanny Moraes Olha lá, ó Todo romântico Olha lá, Rodrigo É o amor É o amor Os caras vão matar nós A carinha dela Que fofinho Fofinha Fofinha Tá vermelhinha, Fanny? E vocês aí Na live Vamos lá Eu sou um garoto Essa eu sou fofo Eu sou diferente de mim Robson Cervejaria Ó, o pessoal falando Toca Suck This Punch De novo aqui, ó Vamos Tá milhão aí Né? Ah, ganhou beijinho ao vinho Ah Que bonitinho Só aqui na Kiss FM Pra vocês Vamos fazer coraçãozinho E eu, Ray Charles Ray Charles não É brincadeira, viu Pra vocês verem aí Como sou um homem sensível Cláudia Paula Até que vocês não viram a letra ainda, né A Cláudia Paula Eu posso falar que trabalhei até no inferno Joey Locão Magico, Joey Quem que falou aí? A Cláudia Paula, ó Ela trabalhou no inferno? Ela trabalhou aqui, ó Também Funcionário Ah, olha aqui, ó O Gil tá falando Sub-Rock aqui, ó O Suck Deve ser Suck This Punch Punch, né? Fez um showzado Na calçada da galera do rock Deve ser junto com o Sub-Rock Que fez também semana passada Se não me engano Pô, que legal, velho Né? Com o rolê deles lá E a banda tá aqui Se mobilizando, velho E o que mais? Eu tenho bastante gente aqui O Henrique Rodrigues Tá aqui com a gente Júnior Mendes Fabiana Felisberto Ingrid Santana Lorena Nery Borges Aqui, ó O Marco Leão Saudade de dormir doido No sofá de zebra Do mezanino do inferno Nossa, quantas e quantas De dormir e fazer outras coisas Nossa Cara, eu já fiz média no inferno Até na pista, velho Aquele sofá lá dá pra engravidar Só de sentar Não, tem uma cena do Marquinhos Que eu acho que eu até posso Sofá lá ao vivo aqui Que foi fantástico Da gente Da Glam Nation Glam Nation Hard Rock Glam Rock E tal, né? Aqui tá aqui Paulão Tomás Salve, Paulão Salve Vamos lá tocar Foi engraçadíssimo, cara Mas foi um inferno Subimos lá O Sam Beleza cara, tocamos a primeira e a segunda música, deixa eu virar aqui aí tocamos, aí entramos, tocamos a terceira música, o Marquinhos entrou pra dar boa noite pra galera, né essa banda é legal caramba, lotado na frente assim aí o Marquinhos gente, na boa sério mesmo que vocês gostam de hard rock é muito ruim isso, hein bicho, começou a abrir assim, cara, fica vazio na frente do palco você precisa crescer, gente você precisa crescer o Marquinhos não é só isso lembra, Marquinhos? eu falei que coala, a gente rachava o bico e pau na máquina sem noção na festa que é isso mandou os caras tomarem no cu eu lembro que a gente fazia base rock começava umas 7 horas e até 4 horas da manhã que a gente vendava com a Glanation aí começava o show das bandas, umas 7 e as duas últimas bandas tocava na Glanation cara, era bom pra caralho só que lembra que a gente ficava lá em cima no mezanino o show ele liberava a gente levava o isopor até lá em casa, até hoje aquele isopor assim, tipo uns 300 litros assim, que a gente forrava de breja tinha breja forever, velho nossa, velho cara, o Joey foi um cara que que tipo, ajudou nos proporcionou bons momentos na vida porra eu sou grato ao show eu também, velho e também, cara tipo, ajudou banda pra caralho abriu espaço pra uma galera, velho foi um operário do rock'n'roll real ele se fomentava abriu espaço uma puta casa pras bandas se apresentarem não era um boteco? não, velho puta backline era show de... é o show ali trazia uma pá de banda gringa ah, meu trouxe Liz Devine trouxe o Michael Moore do Ina Rocks, velho pois é porra, velho nem lembro direito o Radio Moscow ele também trouxe esse que tá vindo na minha cabeça que eu tô lembrando agora, velho e eu lembro que nesse show do Michael Moore o Dragon do Becker Baby tava tocando junto, velho só, velho só, velho cara, Michael Moore pra quem não conhece vai conhecer o Ina Rocks puta banda ele gravou uns backings vocals nos Illusion do Gantz também tá só deixa eu só dar um salve a Jan Lopes que tá sempre conosco aqui tá falando como vamos mobilizar o lance do palco no Parque da Climação pois é explico seguinte entrei em contato muito provavelmente dá um spoiler aqui até branco a gente traga a gente vai ter uma entrevista aqui exclusiva com a secretária de cultura a nova secretária de cultura aqui do município de São Paulo Aline Torres pra conversar justamente sobre esse funcionamento e as novas ideias que ela tem aí também pras casas de cultura os parques as apropriações do município né onde a gente possa colocar música principalmente música autoral então então esse é um projeto que a gente vai levar junto pra ela pra ver se a gente consegue abraçar pelo menos um parque tem uma concha acústica lá não sei se você lembra lá sim super tradicional então então aguenta aí que a gente tá terminando de montar um projeto também como é que se fala de reestruturação não de como é que se fala como você restitui o lugar enfim enfim né tá revitalização né revitalização dessa concha acústica e aí nós todos os operários do rock vamos fazer isso com as nossas mãos em breve Paul Martins para vereador vamos lá e Marcelo Plente um dia eu gostaria de saber de onde surgiu esse nome dessa banda nunca entendi coelho limão boa pergunta né velho eu já ouvi uma explicação mas que não foi convincente é porque pode ser de coar o limão ou pode ser o coelho falar de coelho falar coelho mas eu também nunca entendi a gente tem que perguntar pros caras ainda assim não faz muito sentido mas é a explicação o coelho foi exatamente isso era uma zoeira dos caras todo mundo muito louco é sei lá me lembra uma coisa meio que pinga com limão alguma coisa assim meio coelho limão né alguma coisa eu não sei se alguém souber ouvinte aí manda pra gente ou então chega junto no youtube.com barra rádio 15 FM oficial e fala pra gente por que coelho limão é uma banda das antigas essa das antigas mano nos anos 2000 acho que eles começaram como cover dead fish uma parada assim exatamente então é isso aí a gente escutou coelho limão com maçaricos love song e antes no gabiru com reflexo seu sonzeira curtiu? então siga os caras lá vamos dar uma força aí eu queria aproveitar e perguntar pro Thiago Ferraz né do projeto no gabiru você é colorado velho porque gabiru eu só lembro da Adriana Gabiru que fez o gol da final do mundial contra o Barcelona né isso é tudo a ver mas é no gabiru ou é no gabiru no no gabiru no gabiru não muda a pergunta que eu fiz se é no de estar no lugar ou no ou no ah verdade boa pergunta fica mais uma pergunta então Autoral Brasil com vários questionamentos e nenhuma resposta então tá mas uma coisa é certa o Instagram dos caras então é o seguinte no arroba no gabiru beleza ou então o coelho limão no arroba coelho limão e vamos seguir vamos seguir bora depois tem uma notícia aí depois dá pra frente a gente fala continua aí com uma vibe mais tranquila agora vamos pra Terezinha no Piauí conhecer o mais novo trabalho dos caras do JS Rock que já tiveram som aqui no Autoral Brasil mas realmente nos chama muito atenção pelo empenho que eles tem nas redes no digital né o pessoal que tem se mobiliza se mobiliza divulga divulga outras bandas isso chama muito atenção da gente e fica a dica né velho não adianta você pá fazer um negocinho ali e esperar que tudo aconteça você tem que se mexer velho exatamente então aqui tem espaço pra eles assim como pra tua banda também então essa música foi lançada hoje em todas as plataformas digitais aí sonzeira tá e na sequência a gente vai curtir Catedral com Eu Amo Mais Você eu amo JS Rock evidente e na sequência Catedral vamos lá Brancão sério sério mesmo porque até assim eu achei que fosse parecido a hora que você falou mas não o Catedral não achei que achei que essa moça não ah é ah tá me lembrou e aí Marcel Marcel tá meio zoado cara é sério mesmo tô vendo queria que eu te falei no dia do Chris Club também cara o bicho ó eu nunca tinha parado pra pensar o nome da banda dessa maneira faz até algum sentido Cuei ou Limão Cuei ou Limão ah entendi pode ser pode ser faz sentido pra o Limão não ficar aqui dos gominhos é Cuei ou Limão aí sim faz sentido é mesmo né Cuei ou Limão pô então sim acho que é isso mesmo cara acho que é isso mesmo mas a explicação que eu vi dos caras não foi essa é olha só que bacana é você fala banda das antigas banda das antigas era o Centúrias puta é bom é Paulão né Paulão Tomás falou toquei com Centúrias no Parque da Climação sensacional isso deve ter sido como artista na época do seu baile de 15 anos 15 faz tempo cara 1944 um pouquinho depois vamos agir é é mas grandes shows lá né Brancão aí Centúrias sensacional tocou também eu vi também acho que o China o China lá a banda do China o salário mínimo né tinha vários sei lá o Meio o Salário o Patrulha o Patrulha é verdade era que o Patrulha abriu para o Van Halen para quem ah é verdade cara pode crer o Patrulha reza a lenda que o Patrulha foi convidado é é verdade pode crer que é sensacional já pensou você ser convidado pelo Van Halen né cara não é você chegar e pagar para tocar ou fazer uma campanha ou sei lá o que diz pelo menos a lenda que eu ouvi show Rolando Castelo Junior que contou essa história eles mandaram lá para os Estados Unidos o material o disco e o produtor ouviu mostrou para a banda os caras falam essa banda é da hora a gente quer eles para abrir no Brasil não conheceu praticamente nada evidentemente o rock brasileiro também tinha muita coisa que pudesse representar a altura mas olha a tensão né de repente do produtor de ter uma sacada porque a roda merecia né é muito bom cara é foda o Esquevano o Marcelo Esquevano que é do golpe toca no Patrulha eu cansei de ver inclusive o Patrulha com o Esquevano e isso faz ok já uns quase 20 anos é quase 20 anos é o caso das máquinas a gente tocou também em Santos cara quando teve um retorno no Patrulha e nessa época eu estava muito fã aí eles fizeram uma série de shows lá no bar lá que se chama Praia Sport Bar conhece lá né fã tá vendo eu via os shows do Patrulha eu estava gritando pra eles tocar óvnis ah meu eu estava nessa pira ali aí eu ficava toca óvnis e os caras puto comigo e eu bêbado eu gritando o show inteiro aqueles mala mala até que um dia eu fui até alguém não sei se foi o Esquevano e falei assim mano por que vocês não tocam óvnis porque a gente não ensaia essa música não dá pra tocar sem ensaia eu falei puta desculpa aí puta foi mal né cara teve uma banda não sei se você conhece velho acho que não é muito sua praia chamava Mobiles Stables ah era o projeto do El Sabir é esse aí você conhece ele me deu ele me deu eu sei o irmão eu adorava uma viagem veio o Gas Food é não é bem isso eu fui assistir meu com um brother meu a gente foi uma quarta-feira no Aurora lá na 3 de maio cara tinha tava eu o Jorge esse meu amigo meu irmão foi pra lá porque curtia também e mais duas pessoas o cara só tinha músico fudido não é meu Mobiles Stables os caras fizeram cara como se tivesse num estádio o cara show respeito né respeito sim impressionante o Elson era um moço olha o Paulão dizendo aqui o Patrulha a banda seminal do nosso rock é isso aí pesado né eu sou muito fã do Patrulha sempre foi começa que a banda foi formada pelo Arnaldo Batista pois é Batista pós-mutantes daí ele deixou a banda cedo mas a banda foi formada por ele e escuta letra legais em português heavy rock podemos dizer assim não chega a ser um metal mas também não é aquele rock totalmente pop consegue fazer uma fusão muito boa não é muito bom cara realmente os temas espaciais até porque a banda o nome da banda já remetia a isso eu sempre gostei desses papos então meu muita viagem experimental muito experimental no Brasil na época não tinha equipamento aqui quem fala é a voz da lei o Marcel chegou do banheiro da onde você chegou eu fui no banheiro tá tudo bem tá tudo bem eu tava batendo papo ali na hora do papo eu branco aqui ralando ele comentou aqui o paulão bandas que ele viu no inferno club apenas o Nashville que é uma baita banda americana eu vi também e o Enville nossa o Enville velho esse eu não vi o Enville eu não sabia que tocou no inferno inclusive tem um documentário não sei se ainda tá no Netflix do Enville que é um documentário assim maravilhoso já assistiu velho é animal eu não vi é animal a filha no meu vai falar oi é bom mesmo se não me engano são os mesmos os caras que fizeram do Rush e aquele do Metal um dos caras que se chama Shandam e tem um outro cara não lembro quem fez eu tenho a moral incrível ó tem a Eliana Farias um salve aqui oi Rodrigo cheguei estou com sua breja do Rush é isso olha aí falando nisso a Eliana estava no Canadá a Eliana a filha dela mora no Canadá ela sempre participa nas minhas lives no meu canal lá do Canadá da outra vez ela trouxe pra mim umas brejas de hemp de fato tem na receita entendeu é gostoso e agora ela vai trazer a do Rush oficial do Rush que do caralho sensacional não dá nem vontade de abrir né não vou não vou abrir sim mas vou guardar a lata e aí a gente vai fazer um escambo vou dar a cerveja do canal do Branco pra ela Neelito me cortou mesmo foi expulso da laje foi expulso é legião quer dizer comunidade russo não catedral catedral pode crer eu amo mais você desenterrou isso hein Marçal desenterrei depois do doutor depois do doutor silvana e companhia da semana passada não é velho se bem que aqui a gente tem desenterrado violetas de outono a gente tocou cavalo vapor a gente tem desenterrado de todas as vertentes tudo catalado é o paulão tomás está aí na live na youtube.com barra rádio quiser filme oficial de repente um centuras a gente toca aí em breve vamos tocar um centuras né meu merece né aí paulão vamos tocar essa aí também né meu em sua homenagem paulão que você é um cara 10 e antes galera do js rock the rocks evidente sensacional uma galera que sabe trabalhar as bandas a própria banda nas redes aí forma direitinho seu campo social aí seu fã clube a galera é forte né com certeza olha quem está aqui na live também velho que a gente falou doutor silvana que tocou semana passada a Adriana Baldin velho nossa grande amiga Dri grande assessoria de imprensa ela é fera Dri saudade de você de tomar uma cachaça contigo isso aí e a gente vai para a reta final aqui branco dá para tocar as duas músicas ou se tocamos só uma dá então vamos lá tocar aqui a reta final a gente vai fechar o programa primeiro com uma galera muito legal uma banda correria eu adoro meu adoro essa banda a banda se chama a graxa e tem tudo a ver porque os caras são da graxa mesmo o Jeff inclusive trabalha aí na equipe do rei Roberto Carlos puta banda uma grande banda é um som zeraço que a gente vai curtir agora e se eu não me engano esse som também é novinho fresquinho e na sequência a gente vai curtir o som do Rapa pescador de ilusões que é o que a gente tem pescado ultimamente vamos nossa eu achei que já era o Rapa é não tem a ver parece pra caralho de início assim mas olha cara essa galera é foda legal pra caralho puta banda estamos rolando um chat aqui alguém comentou lá em cima o programa o programa hoje é patrocinado pela Tilly Beans não é mas se quiser patrocinar porra a gente já troca todos os óculos conversa com a gente por favor conversa com a gente exatamente Tilly Beans sei lá Evoke Ray-Ban Ray-Ban esse aqui é o Ray-Ban tô até com vocês esse é Ray-Ban não é cara ó Ray-Ban oficial da China esse aqui é o Tilly Beans esse aqui é o oficial do Tilly Beans esse aqui tá made em Brasil meu o meu original original da China né isso aqui é Ray-Ban pô Caíto né o Caíto podia dar uma força pra nós a gente mete cada programa com uma lupa diferente apesar do Caíto ter programa na outra rádio é mas pô tudo do rock né meu é mano Marcel Japela nas marcas a gente tem que mirar mirar no sol né pessoal do Jazz Rocks meu parabéns vocês merecem estar aqui mais uma vez viu parabéns pelo trabalho não sei quem falou comigo também no DM ou no Whatsapp também e também agradeço por ter paciência esperar um pouco a hora certa né muitas vezes a gente recebe dá um toque pra galera se inscrever a gente prioriza os lançamentos como a gente sempre fala aqui tem muita banda pra tocar ainda não dá pra tocar todo mundo de uma vez não tem jeito mas na medida do possível a gente vai soltando pra vocês aí aí a galera aqui meu tá aqui comentando vários comentários legais né saiu novo single da Autoramas hoje a Dri mandou aqui pra gente manda pra nós Dri a Jean Lopes falou aqui diz que Coelho Limão foi inspirado na série MacGyver agora fica a próxima pergunta por quê vai ver que ele coou o limão pra fazer alguma coisa o sumo do limão o suco do limão ele pode coou o limão ele pode servir pra várias coisas fazer uma eletrólise uma bomba nuclear MacGyver a gente tá falando né ah bom é aí faz sentido mas ninguém respondeu aqui assim né obviamente o que que é mesmo né a Dri falou que Evoke é melhor bora patrocinar Dri você tem o contato do Evoke e já solta a letra aí ô meu Dri ajuda a gente ajuda a gente não fala assim que o coração até aquece ó Claudinei valeu por tocar a graxa meu o Joselano também mandou uma mensagem aqui do Jesse Roth ficou legal a galera super compartilha comentando aqui pra Roger olha aqui ó a Jean Lopes ela foi resgatar aqui ó Coelho Limão ó onde o protagonista frequentava um restaurante chamado Rabbit Lemon Coelho Limão ah então era Coelho Limão é mas é que é aí tipo um jeito pra ele falar coelho é entendi cara mas você foi além então na tua na tua valeu Jean fez sentido que todo mundo aqui ninguém te questionou não não a gente tava quando você saiu eu tava falando com o Paul aqui da maneira como ele pronunciou eu consegui entender uma outra coisa porque eu nunca tinha parado pra pronunciar desse jeito coelho Limão coelho Limão coelho Limão coelho Limão pra tirar aquele sumo que fica no Limão né os gominhos coelho Limão a gente tá aqui fazendo uma tese sobre o nome de uma banda que é não sei não sei Rabbit Green Rabbit né que era o nome não Rabbit Lemon né que era o nome do restaurante ela acabou de falar o Green Rabbit o cara metal metal metaleira aí com a gente metal beijo pro Eric pra Sá que bom que vocês curtiram moçada tocou um monte de banda aliás obrigado por ter postado tanta coisa né por ter marcado o Autor ao Brasil e a gente sempre marca né vocês quando a gente coloca na playlist pra tocar no programa valeu por toda a divulgação também tamo junto e convidamos vocês pra semana que vem também tá aqui com a gente afinal de contas isso é um movimento né exatamente então Andrei a gente tá de óculos escuros porque a gente tá atrás de patrocínio a gente não tem colírio hoje a gente não tem boa a gente não tem colírio e não tem colírio os óculos escuros olha o Monolito Project esse aqui galera fiquei o tempo sumido bom demais ouvir o programa é isso aí Monolito Monolito só tomo cerveja nesse copo daquela canecinha show de bola maravilhosa maravilhosa caneca estamos aqui todos de óculos escuro porque quase todos galera do Auro Dharma também dando um salve Vingadores do Rock pra quem mais tem bastante coisa que caraca Renilda de Freitas aqui diz valeu o Kiss FM por tocar a graxa banda é demais não legal pra caramba velho porra Cláudia Paula um dia vou ouvir Versos em Veneno tocando aqui aí já tocou Versos em Veneno já tocamos já Versos em Veneno também faz um tempinho que a gente tocou Versos em Veneno inclusive mandar um abração pro Léo né Léo vocalista do Versos em Veneno tava sempre com Joey também né Léo Cabelereiro Cabelereiro das estrelas das estrelas Léo do Versos em Veneno grande banda Qual que era aquela outra banda do Júlio lá que enfim lembra o Valdir é esse o nome que enfim lembra o Valdir ó se eu vou pelo guia aqui pelo roteiro acabamos de ouvir Engenheiros do Havaí com Piano Bar quase o Rapa essa era da semana passada que não tocou né nem esqueceu de mulher e antes Igor Godoy com Dreams tá bom e siga a graxa isso que é mais legal isso que eu mandei mas pelo menos tá a graxa aí tá pelo menos né é mas 3 horas da tarde eu mandei ninguém revisou né eita quanto tempo a gente tem tem uns 3 minutinhos pra fechar ah legal então dá dá pra falar tudo aqui já dizendo não sei falar do Grand Prix que isso aí eu falo do Flaminhoff do Chris Club valeu a pena valeu sempre vale isso aí o Rapa mais ou menos vocês dois são chatos pra cacete mentira eu gosto de vocês bom não dá pra seguir o roteiro aqui né em homenagem ao famoso pescador da Rua Augusta que a gente já tomou muitas afters já que foi lembrado hoje aqui junto com o Inferno Club o Bar do China e outras casas de família da Rua Augusta o Bar do China o Brancão quantas vezes eu também eu tinha conta no Bar do China não diga lógico né tomava tudo na sua conta também bar do China às vezes eu tava de comer um hambúrguer e Bahia também a meio dia tinha gente da noite passada ainda lá ia ser muito gostoso um hambúrguer não lá não cara na hamburgueria mas tinha gente no Bar do China ainda tinha aquela o Mea Dois lá na frente o Yakisoba tinha uma galera que comia Yakisoba lá de madrugada sumiu todos os gatos já sabe quem que curtia pra caralho Yakisoba do Godoy velho da Silks é né nossa várias noites batia a chepa lá né isso aí então a gente rolou o Rapa com o Pescador de Ilusões e antes a Graxa essa bandaça aí também nosso querido amigo Jeff quantos Jeffs né Jeffs inclusive tem o Jeff Joy Manzano né e então é o seguinte segue os caras lá no agraxa ponto oficial ou oficial Marcelo oficial ah bom olha tá vendo vamos lá arroba agraxa ponto oficial segue os caras lá e a gente chegou no finalzinho do Autoral Brasil quiser mas a gente tem umas notícias rápidas aqui deixa eu já dar um toque fala você primeiro mano Flaminhoff vamos lá com certeza né lembrando que a gente tá aqui falando do vencedor do Flaminhoff né aquele voucherzinho que a gente falou nesse programa no valor de 100 reais então quem ganhou foi o Ivan Garcia arroba Ivan Delarne Kizar 77 então Ivan você pode gastar na semana que vem na quinta-feira é só quinta-feira beleza lembrando que o Flaminhoff fica na rua Botucatu 94 na Vila Mariana isso aí quero lembrar você também que amanhã tem Kiss Club tá com Concrete com Concrete Monkens e Disaster Cities amanhã a partir das 22 horas eu lá no estúdio Rodrigo Branco aqui então a gente espera vocês e lembrar também que a partir de amanhã o estúdio Espaço Som da onde é transmitido ao vivo o Kiss Club vai abrir para vocês poderem assistir ao vivo então vai ter mais notícias aí a gente dá nas redes sociais tá lembrando que sábado também tem o final a final do grande Grand Prix Autoral Brasil é a finaleira do nosso festival compareça lá a partir das 17 horas no São Paulo Pub ali na Rua dos Pinheiros aqui em São Paulo mais informação chega lá junto na rede social no Instagram do programa no arroba Autoral Brasil oficial beleza acho que é isso é isso mesmo lembrando que tem ingresso ainda você pode curtir o show das bandas Loss da Cissa Moreira do Mock Shears e O Projeto não perde que tá bom demais isso aí e assim a gente vai finalizando Autoral Brasil Kiss FM dessa semana semana que vem tem mais continue se inscrevendo lá na bio lá no Instagram do Autoral Brasil oficial manda tua banda que a gente toca aqui beleza Rodrigão isso aí vamos nessa vamos embora nessa então vamos lá todo mundo tirando óculos às 10 horas Kiss My S aí a coisa vai pegar então fechou até quinta-feira que vem às 20 horas é nozes e o pessoal também da live aí valeu valeu muito valeu obrigado por participar sempre espero que vocês tenham curtido eu curti muito a playlist de hoje parabéns JS Rock gosto muito de vocês aí da atuação de vocês o som é a graxa Ladies of Rock putz bom enfim todas as bandas que passam aqui são bandas que a gente gosta muito de verdade beleza semana que vem a gente se fala mas fiquem aí que depois da hora do Brasil às 10 horas tem Kiss My S chega junto na live aqui vem dá umas risadas aqui comigo com o Branco com o Leandro com o Rafa e com o Bob beleza até mais gente valeu parou oi 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 E aí